Fala pessoal, aqui quem fala é onde você está no LP Gameplay e se liga só galera Começando aí a nossa série de vídeos do Destiny 2 galera, é isso mesmo Vamos começar como aqui galera? Vamos fazer essa missãozinha aqui da nossa subclasse, beleza? Vamos nessa então, nessa cheat Vamos nessa, nessa cheat que o bagulho é doido hein galera Até que enfim Destiny 2 no canal né galera Vamos nessa aqui ó, fragmento do viajante Essa missãozinha aqui que a gente vai ter que fazer Para a gente desbloquear ali a subclasse, vamos nessa então Como que eu já falei né, essa subclasse aqui que seria o andarilho do vácuo do Destiny 1 né, teoricamente O que acontece aqui? Nossa, coisas voadão ali com o meu irmão O que acontece aqui nessa merda? A gente vai desbloquear uma nova subclasse aqui no Destiny 2 Uma nova não né, é a subclasse de vácuo né Vamos nessa então Vamos nessa que é bem facinho, eu acho essa missão aqui galera, provavelmente É bem GG mesmo, e os caras estão tudo fazendo raid mano É por causa, ó galera, eu já vou falar de antemão né Pro pessoal aí, os inscritos de Destiny Eu só não trouxe Destiny antes pro canal galera, porque o meu Destiny demorou pra chegar mano Hoje é quarta-feira e o meu Destiny só chegou só no sábado, entendeu? Essa aqui é a questão Deixa eu ver Deixa eu ver só se o áudio tá configurado aqui, porque esse jogo ele é muito alto Deixa eu deixar assim, 18% galera Que eu gravo na mesma faixa né mano, de áudio Por isso que eu deixo baixo nessa merda Mas vamos nessa aqui que o negócio é doido Espero que não fique bugado aqui o microfone né mano Nossa, se ficar bugado vai ser tenso hein Nem tô com o celular perto aqui mano, pra não ter caô também Vou segurar da interferência aqui no meu fone Vamos nessa, eu não peguei pardal ainda Eu nem zerei o modo história ainda galera, pra vocês terem uma ideia tá Sei que o pessoal já tá fazendo raid, mas Como que eu só peguei o jogo no sábado mano E eu não joguei muito ainda o Destiny Agora a gente tá ok, level 20 né 198 de luz Hoje até que eu roupei mais ou menos, nossa a gente é a floresta Tá Tá, florestinha ali, vamos ver o que acontece aqui né Vamos ver E a demora Vamos ver Não tem pardal ainda né, então vai demorar um pouquinho Vamos ver o que acontece aqui nessa cheater Dá pra entrar? Bom, entrei e saí na casa do chapéu né Tá Vamos indo aqui avançante né Nossa floresta dispossuída praticamente Deixa eu só aumentar o volume dessa TV aqui O que é isso? Rapaz, isso aqui não é muito Não é boa coisa não hein É a mesma Não é boa coisa Vamos derrotar esse cara aqui Tem um cara do meu lado, pô Como assim? Vem tá os decaídos A raid vai demorar um pouquinho pra eu fazer hein galera Fazer a raid só no final de semana Provavelmente Mas é belezinha né Sem pressa, sem medo, ser feliz Tem que matar geral aqui E a demora Eita E o dash Que o maluco faz Sobrou um cara ainda ali né Deixa eu Trocar aqui E a demora Matar esses caras aqui GG Tá Vamos ver Bom, então eu tô fazendo essa missão aqui galera É a minha primeira vez Beleza Eu não sei se eu vou ganhar a subclasse agora Eu espero que sim né Vamos ver Provavelmente sim né Vamos nessa Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Tá Dá um pique aqui Jogar uma granadinha aqui pra dar aquele suporte né Nossa, que granada hein Que eu joguei Isso é louco Isso é louro né galera É por causa que eu não faço live de dash galera Porque não tem como Eu comprei o dash no play 4 No xbox A única forma de eu fazer live Seria se eu tivesse comprado no play 4 Só que jogar e fazer live ao mesmo tempo Puxa muito internet mano Vão tudo morrer Deixa eu ver Deixa eu ver O que que eu ganho aqui Nice 699 de luz Muito bom Aqui é bem claro né Limpar a área Dá uma arma ilimitada aqui Superzinho pra dar um grau né Pronto Vamos ver Tirar ali aqui Será que é só isso? Vai ter uma cutscene aqui Vamos ver É rapaz Ganhamos a nova Ganhamos a nossa subclasse aí Meu amigo Só isso? GG? Pera aí Volte a fragmento Ainda não apareceu ainda não Aê moleque Andarinho do vácuo Defina o fragmento Deixa eu ver Hum Meu amigo Nossa É GG mano Nem é o peso aqui né Tem piscadela? Aê galera Andarinho do vácuo hein Sim galera Nossa subclasse aí Bem interessante esse dash né mano A gente tem que jogar missão Pra gente Só falta do Pikachu mano agora Só falta do Pikachu Só falta do Pikachu galera Esse videozinho aqui é só pra começar os vídeos de Destiny no canal tá galera Só pra começar os vídeos de Destiny Errou Que viagem Vamos torrar super pra caramba aqui mano É infinito mesmo Tá Vai dia Boromão Vai meu filho Tajão Caraca Eu tô super mané Caraca mano Geral Esse jogo anda doidado mano Vou puxar um pouquinho aqui só pra Mandar nesse Mechanoid Isso Isso E eu dei uma hora Caraca mané Aí Usou teleporte Safadinho Essa coisa aqui dá uma usateitada né mano Olha Quase errou hein Tá Tá mané Dá uma de leve aqui só pra gente né Matar esse carinha aqui What the fuck Caraca não alcançou mané Que viagem É o bicho piruleta por Caraca mano Só tem mais um fera né E aí GG Boca é hit kill praticamente né Tá Fiado Caraca mano Deve que não dá pra se matar Vai segurando Ah não vou gastar O super não merda ali Qualquer né Aí filhote Hum Errou Meu caraca E aí na cara dura What the fuck Falta aqui em só Falta quantos patinhos Só falta aqueles Ali né Caraca Mas ganha Experiência ali né Que viagem E a demora Vai lotar Essa merda aqui Tá viagem Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aí Acabou Acabou O meu peru Gerei cinco Orbs mané What the fuck Já é Já é Tô Capitão Converteado Que aí Tão chamando Reforço Ainda mano A gente vai ter que enfrentar Um boss né Ah eu sei que a gente vai ter que enfrentar Né Nossa safadinha Eita Ferra hein Vai segurando Rapaz Eu tô no campo aberto Sou alvo fácil Agora Galera Ou não Marretei Mané Ah pega aqui Pega aqui Pô Olha Senão depois some Vai saber né Saia da floresta É se isso é um teste Tiramos dez Que viagem Hasta la vista Vamos ver se a gente desbloqueou Né Essa delicinha Próximo agora é o Pikachu hein galera Condutor aí Desbloqueado com sucesso O andarilho do vácuo Eita Que que é isso Caraca Ficou tudo preto mano Será que vai ter mais uma missão Aê galera GG Vamos ver se essa Bomba nova tem alcance bom Vamos ver Caraca Parece um cometa Que da hora Lembra o que aqui Deixa eu ver Equipamento destravado Hum Amigo Deixa eu ver aqui Espera só aí Para a tela inicial Olha aí Mudar de subclasse Recebeu uma nova subclasse Mas ainda pode mudar de volta Para anterior Perde É Óbvio né filhote Hum Dape aqui para a subclasse né GG mano Aí sim mané Bom então é isso hein galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like Se possível Favorito do vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários Então nos vemos na próxima galera Valeu E Falou Tchau 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 Tchau